o espelho é o espelhito vocês deixa o like, deixa o like é não, vamos lá de novo cá será que tem mais coisa aqui? vai vigiando aí por causa da tromba d'água vigiar aqui por causa da tromba d'água está dentro da cachoeira perigoso pra caramba vou ver se tem mais alguma coisa aqui muito, muito d'água mais uma moedinha dez centavos opa, mais cinquenta centavos aliás só muito não, só um cordãozinho de trinta gramas de ouro estava bom né tem mais coisa aqui hein cá aqui vem o vidro veio é uma moedinha vinte e cinco centavos tem mais uma moedinha de dez centavos tem mais uma moedinha de dez centavos e aí eu acho que é será que é é muita É muito B aqui galera. É muito B. É B para tudo quanto é bom. Opa, moeda veio. Moeda veio uma de 10 centavos. Tô com vontade de tomar uma gelada. Mais uma moedinha, 10 centavos. Só uma moeda preta em cá. Mais uma moedinha preta. Mais 5 centavos galera. Tem mais ali craquelada também. Tô com sede já. É, acho que é 5 centavos, duas.